Boa tarde, sou aqui em Blumenhaus, para nós começar esta aula de italiano para brasileiro. Estamos hoje no centro de Blumenhaus, um lugar muito lindo de origem alemã. E vamos visitar algumas coisas no centro de Blumenhaus e, no mesmo tempo, vamos fazer uma pequena aula de italiano para brasileiro. Agora, começando a paroua deste centro da cidade, encontramos muitos objetos para começar esta aula de italiano para brasileiro. Começamos daqui. Estas são flores em português, fiores em italiano. Temos muitas flores, muitas flores, em português em português em português. Vamos lá. Esta é onde todo mundo se sente. Onde está melhor. Esta, traduzida em italiano, é uma panchina. Aqui nós temos uma albora pequena. Em italiano se chama albere. Vamos lá. Vamos lá. Caminhando, a gente aparece. Um contínio pulido. Traduzido em italiano, é um contínio para imundície. Caminhando, 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 a gente encontra carro. Carro. Traduzido pelo italiano, automóvel. Vamos lá. Continuamos a caminhando. E a gente encontra o que? Um cartelone stradal. É oito que já traduzido em italiano. Este se chama cartelone stradal. Aqui nós vemos outra coisa muito bonita. Este aqui se chama cachorro. Traduzido em italiano, se chama cane da razza xoxô. Aqui temos vários tipos de flores legais desta loja. Esta aqui, que nós vemos a caneca. Em italiano se chama tazza. Tazza, pelo café da manhã, seria tazza, para a primeira colação, traduzida em italiano. Continuamos a caminhando. Este, onde as pessoas se põe. Esses são pupazzi. Traduzido já em italiano, eles se chamam pupazzi. Aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, esse tomo. Agora, esta janela, em italiano se chama finestra. Ok? Esta, onde estamos caminhando o carro, em italiano se chama strada. Esta, esta, em italiano, se chama Porta. E aqui temos agora Estifone, em italiano. Esta, por exemplo, é uma insenha, se chama assim, ela se acende de luzes, ela é muito legal. Então, estas duas lâmpadas, com este palo grande, estas duas lâmpadas, em italiano, se chama Lampione. Isto que nós vemos agora, que aqui é um esgoto, em italiano se chama Fogna. Agora vamos visitar. Esta, onde foram plantadas as ervas, estes alberi pequenininhos, esta planta, disculpa. Esta é o chão, onde está plantada a planta, é terra, traduzido em italiano, terra. Vamos lá. Esta, em italiano, se chamaria erva selvatica. Esta é uma erva que nasce sozinha. Esta. 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 Aqui. Esta. 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 Esta.